Eu acho que para ser jornalista você não precisa de só uma qualidade, mais várias. Mas se eu tivesse que destacar uma, seria o fato de você precisar gostar muito do que você faz. Não só pela sua satisfação pessoal, mas também porque você gostando do que você faz, o seu trabalho vai ficar bem feito e isso será positivo para os leitores, os espectadores, dependendo da mídia que você faz. É uma profissão muito exigente e se você não gosta do que você faz, ela pode ser pouco compensadora. Por outro lado, se você gosta, além de exigente, também é compensadora.